1 Pedro 1,9 Hoje nós vamos falar da riqueza da fé Todo mundo sabe que sem fé é impossível agradar a Deus Todo mundo sabe que o justo ele vive pela fé Mas por que a fé é uma riqueza A palavra diz assim Alcançando o fim da vossa fé a salvação das vossas almas Então sem fé é impossível agradar a Deus O justo vive pela fé E o fim da fé é a salvação da alma O fim da fé Em outras palavras O objetivo da fé A fé Ela tem um objetivo Ela tem uma razão De existência E a razão de existência Da fé A principal A principal Não é para solucionar problemas A principal Não é para obter socorro divino Ou conquistas terrenas Mas a principal De acordo com o que está escrito É para que haja A permanência Para a salvação da alma Existem pessoas Que tem uma fé Extraordinária Para obter O socorro divino Existem pessoas Que tem uma fé Extraordinária Para conquistas Terrenas E por causa disso São pessoas Que tem testemunhos Que receberam O socorro divino Tiveram conquistas Terrenas Mas a fé Que tem Ela não tem sido Para o mais importante Para a permanência A permanência Na presença de Deus Para a salvação da alma A fé Tiago ele disse Certa ocasião Que Deus escolheu Aos pobres do mundo Para serem ricos Na fé E herdeiros Do reino Então a fé É dos pobres Do mundo A pessoa que é pobre A fé É dada Aos pobres E é dada Aos pobres Para que os pobres Possam herdar O reino Mas quando Que uma pessoa Ela é pobre Uma pessoa Ela é pobre Aos olhos De Deus Não apenas Quando ela não tem Recursos Nesse mundo Mas ela Pode se considerar Pobre Quando ela só tem A fé Para contar Quando ela Só tem A fé Para contar O que significa Dizer Que existem Ricos Que também São pobres Por quê Porque ainda Tendo os recursos Desse mundo As condições Desse mundo Eles não contam Com os seus recursos Eles não Contam Com as suas Condições Mas eles Contam Com a fé Com a fé Então O pobre A pessoa Que ela é pobre Em todos Os sentidos E em todos Os aspectos Ela tem Nós podemos dizer Ela tem Essa vantagem É uma vantagem Ela é obrigada A contar Apenas com a fé Então por isso Que Deus escolheu Os pobres Para que eles Sejam Ricos 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 na fé E herdeiros Do reino Mas se o senhor É rico O senhor também pode Se a senhora É rica A senhora Também pode Mas é mais difícil Porque a tendência Do rico É contar Com as suas Riquezas Mas o pobre Tem um problema De saúde Não tem dinheiro Para ir no médico Não tem dinheiro Para comprar remédio Não tem dinheiro Para nada É obrigado A contar com o que? A contar com o que? Com a fé Então é por isso Que Deus Deus escolheu Os pobres Para que eles Sejam ricos Da fé E herdeiros Do reino E no evangelho De Lucas Nós vamos dar Continuidade O que falávamos Domingo passado Lucas 16 Do 22 Ao 24 Lucas 16 Do 22 Ao 24 Antes do 22 A palavra diz Que havia um homem rico E um pobre Chamado Lázaro Lázaro Que era pobre Estava cheio de chagas A porta do rico Só que tem um detalhe Estava na porta Desejando Se alimentar Das migalhas Que caíam Da sua mesa E os seus cães Vinham Para lamber As suas chagas Ou seja O desejo Do mendigo O desejo Do pobre Era comer Esse Era o desejo Do pobre Ele não tinha Inveja Do rico O que ele desejava Era apenas Comer E ele Tinha uma vida Com Deus A partir do versículo 22 Diz assim E aconteceu Que O mendigo Morreu Ele morreu E ele foi Levado pelos anjos Para o seio De Abraão Por que Por que Por que Que ele morreu E ele foi Levado Pelos anjos Para o seio De Abraão Por que Mesmo Sendo Pobre Fisicamente Ele era Rico Espiritualmente Ele tinha Fé A fé Da salvação Não 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 teve Fé Para conquistas Desse mundo Mas Quantos Que todos Nós Conhecemos Que manifestaram Uma fé Extraordinária Para as conquistas Nesse mundo Conquistaram E se perderam Então Então pelo Fato Da Da fé Ter sido Revelada Para ele Conforme Falávamos Pelo fato De ele ser Rico na fé Ele herdou O reino Então Quando ele Morreu Está escrito Que ele foi Levado Pelos anjos Para o seio De Abraão Ele era Rico na fé Mesmo Sendo Pobre Nesse mundo Aí diz E morreu Também o rico Todo mundo Morre Todo mundo Vai morrer Se o nosso Senhor Não voltar Não voltar Todos nós Iremos Partir Morreu Também o rico E foi Sepultado E aonde O que que diz O que que diz Pessoal Está aqui Está escrito Aí Leia por favor O que que diz E no inferno Não, não Tem que ser devagar E no inferno Ele morreu E foi Sepultado Eu não sei Se depois De sete dias A família A família Se reuniu Em homenagem A ele Eu não sei Eu não sei Se a família Tinha costumes Religiosos Tradições Religiosas Em relação A alguém Que morria E homenagear Essa pessoa Ao sétimo dia Eu não sei Disso Mas uma coisa Eu sei Enquanto Todos No sepultamento Estavam Ao redor Do corpo A alma Já estava No inferno A alma Já estava No inferno E no inferno Ele olhou Para o alto Por que Ele olhou Para o alto Porque Ele ergueu Os olhos Estando Em tormentos E viu Ao longe Abraão Abraão Era rico Abraão Era rico Abraão Sempre Foi rico E depois De chamado Por Deus Diz que Deus O abençoou Em todos os sentidos E em todos os aspectos Então O céu Não é um lugar Apenas Para aqueles Que são pobres Economicamente E o inferno O inferno Não é um lugar Apenas Para aqueles Que são ricos Economicamente Não O critério Para que se viva A eternidade No céu É a pessoa Ser rica Na fé E o critério Para que a pessoa Viva a eternidade No inferno É ela ser Pobre Na fé Ainda que seja Rica Nesse mundo Eu tenho certeza Que está claro Está fácil De compreender Então No céu Estava Abraão Que sempre Foi rico E viu ao longe Abraão E Lázaro No seu seio E clamando Disse Pai Abraão Tem misericórdia De mim E manda A Lázaro Que mole Na água A ponta Do seu dedo E me refresca A língua Porque estou O que? Estou Atormentado Nesta chama Vendo essa passagem Bíblica A gente entende O que a palavra Diz Que alguns Se fazem De rico E não tem Coisa alguma Alguns Se fazem De rico E não tem Coisa alguma Outros Se fazem De pobre E tem Muitas riquezas Na realidade Na realidade O Senhor Jesus Ele fala Do rico E ele fala Do mendigo Mas na realidade O próprio Senhor Jesus Ele mostra O que? Ele mostra Que o rico Era pobre E era miserável O rico Era pobre E miserável E o que era Pobre Era rico Mas era rico Por causa Da sua fé Então Esquecendo As circunstâncias Do lado de fora Mas por que Esquecendo As circunstâncias Do lado de fora Porque circunstâncias Do lado de fora Passam Circunstâncias Do lado de fora É como o tempo Tem dia que O Senhor Olha para o céu O céu está Carregado Nuvens Carregadas A gente Olha E fala assim Vai vir uma chuva Vai vir aí Um temporal E vem Mas da Mesma forma Que vem Vai Tem dia Que a gente Olha para o céu E o céu Está azul E por sinal O azul Aqui do Belém De Belém Do Pará É extraordinário Tem dia Que você Olha para o céu É um céu azul É o sol Brilhando Lindo Lindo Mas Não demora Muito Passa E se não Passa Por causa De uma tempestade Por causa De uma chuva Passa Porque a noite Chega Então as circunstâncias Do lado de fora Mudam A pessoa que está em cima Hoje Amanhã Pode estar embaixo Aqui está embaixo Hoje Amanhã Pode estar em cima A pessoa que hoje É a primeira Amanhã Pode ser a última Aqui é a última Hoje Pode ser A primeira Amanhã Então circunstâncias Mudam Então não Considerando As circunstâncias Do Senhor Não Considerando As condições Da senhora Mas a pergunta é O senhor é rico Ou é pobre O senhor é rico Ou é pobre É isso Que todos nós Temos que pensar Todos nós Repito Não considerando O exterior Porque o exterior Muda Mas considerando O interior É o interior Que vale É o interior Que serve Considerando O seu interior O senhor É um homem Rico Ou é um homem Pobre Conforme eu falei Tiago Diz que Deus Escolheu Aos pobres Desse mundo Para serem Ricos na fé E herdeiros Do reino E o pobre É aquele Que só tem a fé Para contar Então a pessoa Que é rica Ela também pode ser Pobre Nesse aspecto Porque mesmo Tendo todas As condições Ela conta Com quem Ela conta Com a fé Então porque Ela conta Com a fé O tempo Passa Ela enfrenta As lutas Que todo salvo Tem que enfrentar É mais ou menos Aquela pessoa Que diz assim Eu quero comer Um omelete Mas eu não quero Quebrar os ovos Impossível Impossível Como que vamos Comer omelete Sem quebrar os ovos A mesma coisa Em relação A salvação A pessoa até diz Eu quero ser salvo Mas ela não quer Enfrentar E permanecer Diante Das aflições Diante Das injustiças Diante Das perseguições Diante Das calúnias Ela quer conquistar A cura Ela tem fé Para ser curada Ela tem fé Para prosperar Ela tem fé Para que a família Seja restaurada Ela tem fé Para o socorro Divino Ela tem fé Para as conquistas Terrenas Mas ela não tem A fé Que é para isso Que ela foi criada Para a salvação Da alma Então A fé Ela foi criada Afim Da salvação Da alma Com o objetivo Da salvação Da alma E o que que é fé? O que que é fé? Fé é uma certeza Presta atenção Fé é uma certeza Que independente De tudo Que possa acontecer Ou não Independente De tudo Aquilo que está Prometido Deus vai cumprir Isso É fé Fé é isso Fé é uma certeza Então A pessoa Que tem fé Para permanecer Até o fim Para a salvação Da sua alma Ela tem certeza Absoluta Que mesmo Enfrentando Enfrentando As aflições Da vida Que existem Mesmo Enfrentando As calúnias As perseguições As mentiras As dificuldades Os desertos Mesmo Passando Pelo vale Da sombra Da morte Ela tem certeza Que permanecendo Até o fim A sua alma Será salva Então Ela é rica Ela é rica Ela pode Ela pode Aqui Nesse mundo Ela pode Nesse mundo Não herdar Muitas coisas Não herdar Tudo aquilo Que ela quer Mas nos céus Ela vai herdar Todas as coisas Então Conforme Eu li aqui Na realidade O pobre É que era rico O mendigo Chamado Lázaro Ele é que Era o rico E o que Aos olhos Humanos Era rico Esse Era pobre Era miserável Porque Quando morreu Ele foi Para o inferno Então Seja uma pessoa Rica Na fé E uma vez Sendo uma pessoa Rica na fé Ainda que se enfrente Todos nós Vamos enfrentar Porque o preço Ainda que venhamos Enfrentar Tudo Nesse mundo Nós iremos Permanecer Até o fim Porque a fé É para isso E no fim De tudo Iremos receber A coroa Da vida